Desacelera, caralho! Olha a polícia! Bota a mãozinha, bota a mãozinha na placa! O cara que tava passando, tinha um carro de polícia do outro lado, não dá pra levar até que parar! Os policiais vão ali! Pegou! Adoro quando é de polícia! Fudeu! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Parou! Deu ruim, rapaziada! Placa levantada, os caralho! Olha a plaquinha, a plaquinha! Olha a placa do indivíduo! Parece até um papelzinho escondidinho no popote da motinha! Se fudão! Se fudão! O problema é seu! Deu ruim, rapaziada! Fudas! Moro onde? Aterosa, aqui pertinho! Ó véi! E eu vi eles vindo, eu vi eles do outro lado e eu baixei a placa! Só que eu baixei muito pouco! Eu tentei baixar a placa e deu ruim! Eu baixei muito pouco! É, mané! Você trabalha de quê? O cara não instala um dispositivo onde baixa a placa ainda e voltou! Vai na Coca-Cola! Coca-Cola? Vai na Coca-Cola! Você tá sem placa, Joe? Na moto? Não! A gente levantou pra fazer uma... Fazendo um vídeo pro YouTube! Vai filmando aí, velho! Vem cá que vai me... Eu só não fui filmar a imagem do Senhor Z? Eu só gravo pela minha vida, sabe? Pelo que eu percorro! Eu gravo pela minha vida pra me postar no conteúdo no YouTube! Já tá fudido mesmo! Vai desligar a câmera pra quê? Desliga não! Não é obrigado! o eliminador de barra betta certa personalizada o acampamento direto lâmpada traseira queimada o kit deve ter ganhado a estadia no pátio também a rapaziada até numa blitz aqui mano nem tinha visto e se não vai parar não vai passar não vai parar o opo chega aí passarinho começa a moto aí oi meu pai chega aí passarinho vou ver essa moto aí bom dia quando vai reagir ao tios porque tem que ver com quando ele tem um gerador de ar pequenininho assim que vai eu deixei no cantinho aqui sim gostei da hora gostei da buzina dele valeu obrigado e bom trabalho a rapaziada tudo certo liberado né quando a gente não tem não deve nada não precisa ter medo o meu de um grupo de motocas estavam passeando quando eu dei repente avistar uma blitz de pm alguns motocas de um meia volta para para bolavuzabelá e enquanto isso a motoca que está filmando tenta convencer parte do grupo permanecer no local e passar pela blitz bota por vamo 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 vem 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 respeita vamo vamo tranquilo monta a meia mano homem quer pra aqui você tudo como é em que cara tem a barriga de que certo e nada tem artístico leurs a out Parar o malta ali na frente, valeu? Ó o reboquezinho ali no esquema já. Ih, lá não ri isso aí, hein? Lá não ri. Fica correndo de polícia, eu nunca vi isso. É, porque os dois lá não são habilitados. Aí fica correndo e toma um tiro de bobeira. Porra. Fica correndo de polícia eu, hein? Bora, deixa eu ver o capacete aí. Lá não ri assim mesmo. Toma tiro de bobeira. Toma tiro de bobeira, meu parceiro. Não, porque não sou habilitado. Só por causa disso. Tomar um tiro, cara. Isso que ele tomou um tiro, tu viu? Da boca da polícia. Risque de tomar um tiro, hein? Aí toma um tiro aí. Ainda mais essa área aqui é perigosa pra Catumbi. Cheio de morro aqui em volta. Valeu, cara. Pô, mano. Por que os caras correm de polícia, cara? Meu Deus do céu, mano. Pô, chega no cara, dá um papo. Se tiver errado, vai tomar uma multinha. Aí, a tropa se expressou com medo de polícia, mano. Que porra é essa? Eu já faço bacia dele ainda. Mano, eu falei, mano, volta, 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 volta. Nada de correr não, tá maluco. Não tem nenhum vagabundo aqui, tem nenhum bandido. Ô, meu Deus do céu. Fultão, tu flutão? Só foi deixar aqui a nossa torta. O que aconteceu aí, hein? Tá tudo borrado. Vai pra cá. Vai pra cá. Neste momento, os policiais estão tirando foto do suspeito pra mostrar as vítimas do assalto. Fica bacana. Olha, gente. Olha aqui. Nem sabia que dava pra fazer isso. É o uso da tecnologia a favor da corporação de policial. Foi esse aqui? Foi. Esse aqui mesmo, tem certeza. Parece que foi esse daí. Aqui, ó, com flecha, ó. Ele tava indo de uma auto pra ali. Não. Foi ele mesmo. Foi de bom, Pedro. Ele é esse aqui e esse aqui, ó. É, foram dois. Foi, vão caminhando lá. Vocês eram as vítimas reconheceram aí, ó. A vítima é a coisa que você achara, vai aprender. Vai dar flagante. Vai dar o flagante. Lá, depois vai mudar a outra. Ih, vai conhecer a vítima. Menor de idade. Tava só esperando, né, boy? Ó, vocês aguardam aí, viu? Vocês aguardam aí mesmo. Já conseguiu pegar o celular já. Tá aqui com a gente já. Vocês três aí, né? Não. Só vocês dois, né? Aguarda aqui, ó. Aguarda aqui, aguarda aqui. Fica bem na parede aí. Vocês abaixam a cabeça de vocês aí. Abaixam a cabeça de vocês aí. Também. Só pode sentar aí. Pega a moto dele. Bota dentro da viatura a moto dele. Pra ele ir junto na moto com o camburão. Que isso, cunha, 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 cunha. Que nóis, cunha. Valeu, Magui. O meu vídeo já seguiu? Vou tocar a ligou. A câmera, pós. Abordado por uma equipe de choque. Ih, já nele, hein? Choque assim, isto. Posso tirar a moto do gudon? Pode ser, apagado. Sim, senhor. Bota no meu. Eu gosto da latidura. Você bota latidura, valeu? Não, mexe não. Sim, senhor. Bota aí, bota ali. Bota a moto no descanto aí. Uhum. Bota a mão na rabia, cota a moto aí. Bota a mão na rabia. Rabia. Se desce, bota a mão no tanque. Sim, senhor. Vai tirar? Vai tirar? Vai tirar? Vai tirar? Bota, né, mas você. Não sei, cara. Porra, até a moto dessa não tem como deixar o original, mano. Tem que botar o... Porra, senão não é XJ, né? Valeu, irmãozão. Tamo junto. Bota a bonita. Gravei. Pô. Gravei tudo. O que é o carinhão que ele... Igual é da motinha, o XJ, né? Cadê o do ronquinho? O ronquinho fiado. Ah, é, que tá tranquilo, não é de pilotando. Não era ver um fuzil botar na minha cara, mas, mano, padrão. Muito padrão a abordagem do choque, parceiro. Não era ver um fuzil botar na minha cara, mas, mano, padrão. Muito padrão a abordagem do choque, parceiro. Diferenciado. E é aquilo, né? Os caras tão fazendo o trabalho deles, mano. Tá certo, né, mano? Aqui é a Zona Sul. A Zona Sul tem muito assalto e muito roubo. Então, os caras tão fazendo a patrulha, fazendo o trabalho deles. E aí, caralho, meteu o off-road. Tá bom, tá bom? Meteu o off-road dentro do terreno. Opa! Opa! Caralho, atrás dá dois tempos ali. Jogou no off-road. Jogou no off-road. O parque estão vendo, o parque estão vendo uma moto de nós Abel Garruda, Abel Garruda Ô, corta aí, idiota Ô, corta aí, idiota Ô, corta aí, meu Caralho, meteu o louco do fi onde, filho Vai bater nas crianças aí, idiota Olha as crianças aí, olha as crianças aí Olha as crianças aí, cheio de criança na rua Cheio de criança na rua Para essa moto aí, rapaz Cheio de criança na rua Para a moto, meu Para a moto Cheio de criança na rua Tá cheio de criança na rua Tá cheio de criança, deita no chão Afasta, afasta Afasta que nós vamos ver Afasta que nós vamos ver Ele tá correndo de nós Cheio de criança na rua Calma É verdade Feiura? O que é que você tá correndo da gente? Você é ladrão? Quem corre da polícia é ladrão. Você é ladrão? Não. Então você é burro. Tá um dos dois. Então você é ladrão, você é burro. A moça minha tá atrasada, senhor. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Não. O medo, senhor. O medo seu faz quase atropelar um monte de criança aqui no bairro. Olha que besteira. Olha que bonito. Você é ladrão? Ele tava jogando um acidente lá embaixo. Eu tava ajudando, senhor. Eu sei, mas não. Daí tudo tranquilo lá. O acidente lá embaixo. Os caras passaram reto na curva lá. De boa. Todo mundo conversando. Não, de carro. Daí ele vê nós, sobe na moto e sai correndo. O que que nós vai pensar? O que que nós vai pensar? Fala pra mim. Eu não sei pra que essa besteira... Não, senhor. Achei que eu tava com medo, senhor. Não, senhor. Eu achei que eu tava com medo. Olha o papo. Olha o papo. Olha o papo. Eu não sei pra que essa besteira... Não, senhor. Achei que eu tava com medo, senhor. Eu vi os seis minutos... Quantos anos você tem? Deu vinte e três. Vinte e três anos fazendo isso ainda na vida. Fazendo merda. A moto foi recolhida ao pátio. Adoro. Pode abaiar a moto, senhor. Entendeu? Alguém escorregou. Alguém escorregou. Eu vi os randes. Segura. Vamos junto com a bike. Nossa. Eu pensei que era... É polícia mesmo. O que que eu falei? Tá vendo? Onde você vê aqui? Uma viaturazinha. A bike meteu loucão. A tropa saúra... Alguém... 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 Olhou... Analisou... Desce da moto. Caralho, mané. Surgiu do nada. Mestre do Mago, mané. Desliga e desce da moto. Desliga e desce da moto. Desliga. Da mão na cabeça. Bota a mão na cabeça. Ou seja... Ou ele desliga... Ou ele desce da moto. Ou ele bota a porra da mão na cabeça. A polícia não decidiu ali qual o esquema. Só avisar a minha pizzaria aqui, senhor. Só avisar a pizzaria aqui. Comendura. Na posição que vocês estão. Tira o capacete e passa pra trás. Desliga a mão na cabeça. Dá o capacete. Desliga a mão na cabeça. Puxa a moto pra cá. Na posição que vocês estão. Com abordagem rotina, a gente foi averiguada liberada. Deixa eu adivinhar. Livada de cara com a polícia. Chora, filha. Chora, filha. Cê é louco, mano. Já achei que era em quadro, pai. Poderia ser, mas não foi. A felicidade de tudo nós todos não foi. Que merda.